MÚSICA Olá, vocês! Sejam bem-vindos aos meus 34. MÚSICA 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 Aplausos 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 Hã? Bof sell Cora falam de Ronald, 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 Ronald Os olhos tão todos nem Ronaldo S explicito Shiiiis O que é isso? 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 Batata ou pão? É a cadeira do papá, não é? É! Cuidado, não puxe isso! Mais um dia, ontem foi até às 5 da manhã e agora vamos lá para fazer a cama. A cama está necessitada. O que é que estás para ir a falar? O que é que estás a comer? Uma batata. Uma o que é? O que é isso? É uma batata. É uma batata? É uma batata. O vum vum está lá fora, não é? Não consegues ver o vum vum? Não. Põe não. 34. Se nota, põe não. Vamos para a sala? O papá fez a cama, tu já desfideste a cama toda. Não foi? Já desfideste a cama toda, não foi? Anda. Vamos para a sala? Queres ficar aqui na cama? Vais ficar aí a dormir nessa cama? Então pronto, até amanhã. Diz bye bye então. Diz bye bye? Diz bye. Diz bye. Diz bye. Diz bye. Diz bye. Francisca, estás refaca? Estás refaca? Queres a fazer? Onde tu bebe? Está aqui, olha. Olá, bebé. Dá-me a tua ninicas. Dá-me a tua ninicas. É minha. Dá-me a tua ninicas Diz um beijinho ao papá. Primeiro dá-me um beijinho. O meu beijinho. Olha o meu beijinho. Primeiro dá-me um beijinho. Está aqui. Então dá-me um beijinho. Não me dá-me um beijinho? Está aqui. O papai dá-te a tua. Olha o meu beijinho. Não tenho direito a um beijinho, só porque eu estou a filmar, não é? Não sejas malandro, não ponhas a almofada no chão, não sejas malandro! Estás a ser malandro, tu estás a ser, aqui em cima, obedece ao teu pai! Francisca, 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 faz assim, pá! Como é que tens sono? Estiveste a dormir até agora, a fazer uma cestinha, e estás com sono? Pô, o Francisca está a dormir, já, já adormeceu! A pinhada está aqui, não é a minha caracoleta! E hoje para a seleção, vamos ter lambrusco, muito lambrusco, lambrusco, um carbanés sabinho, lambrusco, mais um drin, um gin drin, um gin drin, e mais uma cerveja belga, vinho do Porto, e mais uma cerveja, e mais um mata ratos, mata ratos, e aqui, mais cerveja, 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 outro dois, uma calma, e mais lambrusco, ninguém viu lambrusco ontem! Jesus! Pessoal, é muito fraquinho, não viu nada ontem, só os gajos, e mesmo assim, vai mal, mais fica! Para hoje! Sabe o que eu vou fazer? Night night! Anda Chico, anda a dormir com o papá! Querias dormir, anda aqui a fazer o naninha com o papá, anda! Um, dois, três, sobe! Sobe! Anda! Qual é o lado que queres ficar? Cuidado com a cabeça, não faças comida a pouco! Vais naná? Dais um beijinho ao papá? Vais-me dar um beijinho hoje? Vê-teis que não! Dás-me sempre muitos, e hoje não vais-me dar nenhum? Veja, me vais dar nenhum? Está bem, desculpa! A minha bebé está muito cansadinha, não está? Ontem, deitou-se muito tarde, na festa do papá... Não foi? Au! Estás a rir, deste chute no papá estás a rir? Com essa cabeça aí... Dá um miminho ao papá! Um miminho... Oi! Ana, outra vez! Tu andas aí, a vez partes a cama! Já passou! Night night! Oh! Ok! O que tem? O que tem? O que tem? Não! É minha! Não dá-se ao papá! Dá ao papá! Não, está bem! Tem muito soninho! Só soninho! Não sei se vocês conseguem ver ali... Umas marchas... As paredes daqui da zona! Se é só pessoal! Não, é que eles não fazem o que aprender! Não sei por onde é que eles vão depois... Acho que devem passar ali em baixo! E voeu! Não sei! Mas está um dia destes assim... Tipo... Pura... Minda a velocidade! O normal! Este é o novo spot... O da Francisca agora... Está a brincar com os palminhos agora... E as chávenezinhas... Not Are You're Palazzo! Just Sul Ace! Diz cá! Aliás, estás pronta para o jogo? Não! Estás pronta para o jogo? Como é que diz? Portuguay! Portuguay! Portugal! Êêêêêê! Vai-as vestir a tua camisola de Portugal? Não é? Me apetece? Deixa lá! Vai. Vai! Tava? 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 O papá é Toto. O papá é Toto. Fernanda, quem é Toto, Francisca? Toto. Quem é Toto? Toto. Quem é Toto? O papá. Quem é Toto? O papá. Toto. 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 Francisca. De que é que tu gostas mais? De que é que tu gostas mais? Olha, anda por chinelo, por favor. Calça chinelo. Calça. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não seja um bigode no pé, por isso ela está atrás de ti. O que é isso? O que é isso? É um bigode. Põe o bigode na Shica. Põe na Shica. Que bom no spa. Escorregaste no livro Dá um beijinho É só um momento Mói 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 Só faltam alguns minutos, gente, só faltam alguns minutos. Ainda falta, ainda falta, não acabou, ainda não acabou. Desculpa, minha filha. Eu sou muito feliz, porque eu sou campeão. Lindo. Agora a economia em Portugal vai melhorar. Podemos voltar todas para Portugal. Fim de semana acabou. Foi um fim de semana completíssimo. O aniversário e seleção campeã da Europa. Engordei para aí 5kg, no mínimo. Agora estou tramado para o verão. Não sei o que ia fazer. Não como mais até lá. Até julho, até agosto. O que foi, Francisca? Go for gold, Portugal. O meu papai já vai por balamone. Portanto, obrigado por terem visto o vídeo. E bye bye.